A perna, pode, tá? Isso! A perna é a perna. Pode ir na perna. Isso, é. Pode entrar na perna. Pode entrar agora. Pegou na perna por mão? É porque ele tá vindo um putilhete falado muito na mão. A gente vai fazer o lance. Ei! Boa, garoto! Tá vendo? Mas acontece, num lançado, a gente direciona, tá? E aqui, deixa ele entrar. Vamos tirar isso. Tira. Pode, pode ir lá. Deixa você dar uma remordida pra ele aqui. Prepara pra... Vai, vai, tá? Puxando, 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 puxando. Alivia. Puxando. Perna, perna, de novo. Perna. Claro que ele tá querendo... Então, aqui, faixa aqui, ó. Tô... Tá vendo aí, tá vendo? Vamos lá, descorte, então. Oi, descorte. De corte. Dá mais as cortes. Isso, agora. Boa! Boa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, alivia! Puxa, alivia! Puxa, alivia!